Boa tarde telespectadores filéicas e a atualidade de Teto, uma edição ruim. E ter uma informação, Comissão Reguladora Arte Marcial Scram, socializa exposto a coautorização regulatividade de artes marciais, com a autoridade local, Moloca, apresentava e a Conselho Ministro. Sexta-feira, semana, Comissão Reguladora Arte Marcial, socializa exposto a coautorização, composto-se a alteração Lei nº 5 para 2017, Nebe Regula Arte Marcial, decreto-lei próprio com a coimas de controle de artes marciais, exposto-lei currículo, no certificação de artes marciais com a autoridade local, Nebe Daudounen, elaborou-se a empresa jurídica, social ou JUS. Presidente Cram Octavio da Concessão informa, Daudounen, secretário de Estado, joventura e no desporto, forferva a empresa JUS, rode elabora pacote e exposto a legislação, ato regula arte marciais. Turplano, e a fula em outubro, tinanei, se apresenta, bahia Conselho Ministro, rode aprova. Sefe suco, mas carinas, Rui e Lidio de Rosso, atetem, arte marciais, roto-roto, nebe ato, halau, atividade e a base, tem que reta conhecimento, hus, e liderança local, tamba, sefe suco, no sefe aldeia, ma catene, nha área jurídica, rode garanta estabilidade, rode autoridade e segurança. Razão, o governo, foferva a empresa JUS, rode elabora pacotes, boso lei regulador da arte marciais, tamba público, sempre questiona, exposto, su legislação, nebe executivo, cria la consulta público. Tamane, resolução Conselho Ministro, número 4, barra 2020, rode reativa grupo arte marciais, precisa empresa independente, rode cria pacote, legislação, batividade arte marciais. Z Terrificio Ministro, número 4, barra 2020, rodelạo dadas,